O veículo branco, que acabou capotando, atingiu um carro, um caminhão e uma motocicleta. Isso na marginal Botafogo, no sentido setor Pedro Ludovico. O carro vinha descendo essa rua aqui, né? E não deu conta de fazer a curva e caiu lá embaixo. Bloqueamos o trânsito nesse sentido aqui e liberamos a via de cá. Mas ele teve um impacto, sim, na questão da fluidez. O Antônio estava no caminhão atingido e viu tudo. Achou que ia morrer, já que o acidente foi muito grave. Quase caiu em cima do caminhão, né? Muito tenso, viu? Foi um baita susto. Ainda tem aqui, né? É, aqui, se cai aqui, tá morto, né? Por conta do acidente, o trânsito ficou bloqueado por cerca de uma hora. Nesse momento, a SMM vai fazer a liberação para os carros poderem passar por esse trecho da marginal Botafogo. Segundo testemunhas, o motorista, ele não estava em alta velocidade. Ele, inclusive, estava bem lento e acabou vindo reto pela curva e caindo aqui. A hipótese levantada por muitos é que ou ele dormiu ou ele teria passado mal. O motorista do carro que acabou causando o acidente foi socorrido inconsciente. E o motociclista atingido teve uma fratura na perna e também foi levado ao hospital. Tchau! Tchau!